Nunca vi burro domado e nem gaudério apaixonado Pois o burro se acostuma e o gaudério se anseia Por isso quando chega perto de uma filiadeira Não falta alguém que grite, olha o cachorro nas orelhas O instinto de todo alçado e o sonho de gato ladrão Nunca fui apaixonado, por evidente razão Tirou na gaita o cavalo, não sei nem barreu um galpão Nasci planta e furqueado e pra lida quase devorou Vivo sólido com a sorte e morando nos corredores Se um dia me vier a volta, me faça amigo um favor Me atirem na terra funda deste meu chão colorado E digam que a sepultura é de um gaudério desgraçado Vivo sólido com a sorte e morando nos corredores Vivo sólido com a sorte e morando nos corredores Por favor, me atirem na terra funda deste meu chão colorado E digam que a sepultura é de um gaudério desgraçado